A Associação Portuguesa acaba de vencer pela primeira vez o título internacional de campeão europeu de futebol 1, uma notícia de hora que está a causar festejo por toda a Europa. O Gold Weather deu aos portugueses a vitória em território francês, onde se vive um momento de grande alugueria entre os adeptos de seleção e os campeões europeus. A equipe será recebida amanhã na Alemanha, não, Helena, em Lisboa para celebrar o tributo com os portugueses. Por agora continuamos a acompanhar a festa aqui, em Greta e Paris.